E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, queridos amigos, mais um momento aqui com esse manual de Bem Viver, porque esse livro Sexo e Destino, se a gente consegue entender um parágrafo, acho que a gente entende a vida toda. Exatamente, é muito conteúdo para a gente analisar, não é? Nós encerramos o programa passado falando sobre a ideia fixa, quantas pessoas cometem suicídio por conta de uma ideia fixa, aqui nós estamos vendo a Marita com uma ideia fixa em cima de um rapaz, do Gilberto, e ela, nesse momento aqui do livro, no capítulo 10, ela está em desdobramento, ou seja, ela está fora do corpo, num ambiente com amigos espirituais e ela não consegue enxergar esses amigos espirituais. Por quê? Porque ela está com a cabeça dela, com a mente dela numa ideia fixa no Gilberto. E olha, quantas vezes nós estamos assim dormindo, o corpo dormindo e nós estamos em desdobramento com espíritos que nos querem bem, que querem nos ajudar e a gente fica preocupado com ideias fixas e ideias tolas. Exatamente, exatamente. E é assim, gente, e na maioria das vezes são coisas que depois que passa o tempo, de fato, não teve relevância nenhuma. E dá uma dor na alma do tempo perdido, da oportunidade, principalmente quando você começa a ter contato com pessoas que aproveitaram aquela oportunidade que você jogou fora, não é, Berenice? Exatamente. Então, aqui no capítulo 10, essa cena que está acontecendo, e ela em desdobramento, queria ver Gilberto, ou vir Gilberto. Quem é Gilberto, na verdade, é aquele rapaz lá da família do Grajaú, que tem um envolvimento com ela e com a irmã dela também. Então, esse livro, na verdade, ele fala desses triângulos amorosos, né, que um gosta de um, o outro gosta do outro, e às vezes a gente perde um tempo, perde uma energia danada com quem não quer a gente. Isso, exatamente. Eu acho que esse é o grande ensinamento. É, nitidamente, tantos relacionamentos que está na cara que o negócio não dá certo, mas, mesmo assim, bate o pé, força. É, é o capricho, né, muitas vezes essa coisa é infantil, porque, no outro dia mesmo, apareceu uma reportagem, né, das coisas pitorescas, da criatura que foi encontrar a pessoa 30 anos depois. Por quê? A pessoa estava ali do lado, tudo isso, ela insistiu por um relacionamento que machucou muito o coração dela, e ela falou assim, puxa vida, se eu soubesse que eu poderia ter essa paz, eu teria, né, não insistiu, e ela falou assim, eu fui criança turrona, eu bati pé que eu queria, né, e ela até, no final, ela acabou o programa e falou assim, eu queria o quê pra mim? É, ontem eu assisti um filme, ele está no Netflix, né, que é o Sorriso de Mona Lisa, é um filme baseado em fatos reais, a atriz é até aquela Julia Roberts, né, daquela, aquele famoso filme Uma Linda Mulher, Mas esse filme, o Sorriso de Mona Lisa, ela é uma professora, na década de 50, e ela é professora de história da arte, e ela vai para uma universidade ser professora, e é uma universidade tradicional, só para moças. E na década de 50, a ideia da mulher, era uma ideia muito assim, distorcida, né, ela era criada para o lar, para ser a doméstica mesmo. Então, era uma escola muito famosa, e que era, educava as meninas, tinha aula de etiqueta para como sentar, para como ficar em pé, para, até para lidar quando o marido chegava em casa, como é que ela deveria recebê-lo, sabe, e ela, uma mulher à frente do seu tempo, querendo despertar nas alunas, o pensar, né, abrir a mente, ver mais além. E foi muito interessante, porque, por exemplo, eu, né, quando eu olho um quadro, hoje é diferente, mas se não fosse aquele quadro que já é previsto você ver, né, Isso. Qualquer obra abstrata, qualquer obra que trabalhe com a sua imaginação, eu tinha muita dificuldade, por quê? Uma mente altamente limitada, que você tem que ver aquilo que já existe, você não consegue... É a educação, né, educação para o novo, educação para a renovação, que é alguma coisa que não é tão trabalhada em nós, né? Exatamente. Então, através da arte, ela começou a trazer esses quadros, assim, diferentes, para que as alunas começassem a ter uma visão diferente da vida através da arte. Por isso que o nome é O Segredo de Mona Lisa, fazendo referência ao famoso quadro da Mona Lisa. E, muito interessante, a dificuldade daquelas moças da década de 50, e eu fiquei, assim, impressionada, porque a gente pensa assim, ah, mas, poxa, em 1950 era assim. Mas, olha, hoje, em 2019, muitos de nós ainda somos assim. Podemos até ter um comportamento externo acompanhando a moda, de uma modernidade, mas, muitas das vezes, com a nossa mente ainda muito paralisada, muito tacanha, sem conseguir enxergar o famoso palmo além do nariz. Então, eu recomendo bastante esse filme, O Segredo, O Sorriso de Mona Lisa, para a gente começar a pensar. E, como esse filme, ele é assim, basicamente fala de relacionamento, de desejos de relacionamento, o que se esperava de um relacionamento naquela época, então, eu acho que a gente cresce muito quando a gente assiste esses filmes, principalmente baseado em fases reais, porque ele está retratando mesmo a dor que se passava naquele momento. Exatamente, a questão da convenção, não é? Exatamente. E que a gente acha que superou, mas não. Exato. Se nós não treinarmos a nossa mente, nós estamos ainda, externamente, nós podemos ser pessoas modernas, com roupas modernas, com tudo descolado, sabe? Na parte externa. Mas, por dentro, muitas das vezes... A gente é esse padrão, não é? Exatamente. Exatamente. É muito interessante esse filme. Então, ela queria ver o Gilberto a qualquer custo, e o André Luiz fala, semelhantes impulsos a se lhe conglomerarem a cabeça, repetidamente emitidos, galvanizando-lhe a vontade, revestindo-lhe o pensamento de uma certa clareza, que a favorecia, porém, tão só na direção dos seus anseios de mulher. Essa penetração parcial, como que ele conferia agora seguro apoio íntimo e marita, figurando-se-nos senhora de si, conquanto, absolutamente presa ao desejo ardente em que se obstinava, largou o aposento e, descendo os largos trechos da escadaria que contornava o elevador, deixou para trás o enorme edifício, qual sonâmbula, magnetizada pelos próprios reflexos. Isso é muito sério, né? Porque cada um busca, Jesus já falava que o nosso tesouro estaria onde está o nosso coração. E essa busca no sono físico é muito interessante, gente. Nós buscamos aquilo que é o foco da nossa vida. E aí é muito sério, porque muitas vezes eu estou focada na minha infelicidade. Tem coisas que eu não preciso confirmar, né? Se o mal é do outro, para que eu vou pegar aquele lixo? Mas é como se eu saísse de noite para recolher o lixinho do outro, né? E depois eu vou reclamar que está cheirando mal, que a gente estava atrapalhando, que eu estou doente, né? Então aí ela foi atrás de alguém para tirar a limpa de uma situação. Exatamente. E é interessante, veja, ela está aqui em desdobramento, né? O corpo dela está lá no quarto e ela está, ela é espírito. Olha que interessante, ela saiu descendo pela escada. Isso, exatamente. Contornando o elevador e saiu pela rua. Então o espírito, ele evolita quando ele sabe o que é evolitar. Exato. Quando ele adquire essa questão, né? Então, olha como ela está tão presa às coisas materiais que agem materialmente. Isso, exatamente. E aí o André Luiz fala. Seguimos-a, atentos, não obstante, confiando a própria descrição. Cabia-nos estudar-lhes os ímpetos extrovertidos, consultar-lhes as inclinações. Não tivemos, todavia, qualquer dificuldade para adivinhar-lhes o rumo. Em tempo reduzido, a filha adotiva de Cláudio alcançou a residência de Nemésio, que já se nos fizera conhecida. Então, na velocidade do pensamento, mas ela foi ali no caminho e rapidamente ela estava onde? Lá na casa da outra família. Porque esse livro é essa união dessas duas famílias. E mais um final, a gente vai entender que o mentor desse grupo, na verdade, é o mentor dessas duas famílias, porque ele é o mentor responsável pelo planejamento reencarnatório deste grupo. Exato. Que ao reencarnar, foi dividido ao meio, praticamente assim, um grupo ficou numa família no Flamengo, o outro grupo ficou na família do Grajaú, com o objetivo do planejamento reencarnatório, estas duas famílias se reunirem para executar e colocar realmente na prática o planejamento reencarnatório deles. Embora seja o planejamento, muitas coisas saem erradas. Isso, exatamente. Porque o planejamento, quando a gente fala assim, tudo está escrito, não é bem assim. As coisas estão propostas, existem propostas. Agora, muitas coisas saem erradas por conta do nosso livre-arbítrio. Há variáveis, né? Há variáveis à vontade. Eu fico pensando, Berenice, eu até brinco falando sério, que o que há de diferente entre nós e o Espírito Superior é que a gente é bom de vez em quando. Eles são bons de vez em sempre, né? É verdade. O nosso foco muda. É muito interessante mesmo, a gente tem que analisar isso, porque senão a gente acaba até desistindo do movimento de mudança nosso. A gente muda o foco. É, porque assim, o planejamento reencarnatório era um e de repente todo mundo começou a fazer diferente. Exatamente. Sabe, todas as pessoas, então, na verdade, eles estão complicando a vida deles. O planejamento era até uma coisa fácil, mas por conta das atitudes impensadas, eles estão dificultando a própria vida. Exato. Aí, por isso que a gente tem que estudar as causas das aflições no Evangelho e ver ali os tormentos voluntários. Porque essa moça mesmo, Marita, ela está trazendo para a vida dela tormentos voluntários. O que que é isso? Dores que não estão no planejamento reencarnatório. Exato. Apenas como consequência do mau uso do livre-hermão. Da escolha, né? Se as escolhas complicadas desvia o foco, né? Exatamente. A gente desvia o foco. E aí, quando a gente desvia do foco, olha quando começa a doer. Por isso que a gente tem que pensar, quando começar a doer, o que é que está acontecendo? E a gente começa a analisar, assim, essa dor é uma dor consequência? Ou é uma dor que eu estou provocando agora por rebeldia, né? E aí a gente tem que ver, será que eu tenho outro caminho? Porque a lei de Deus é para a felicidade, então a gente pode a qualquer momento, né? É buscar até amenizar uma prova. É possível isso, né? Exatamente. E aí ele continua. Na certeza instintiva de quem se endereça a determinada pessoa pelos recursos do olfato, sem atender a quaisquer convenções de forma e número, avançou casa dentro, acalentando a imagem de Gilberto que lhe substancializava o pensamento dominante. Então, nós estamos vendo aí uma invasão. Isso. E a gente pode até se perguntar, quantos espíritos invadem a nossa casa? Exato. Por que que ela teve, ela teve acesso a essa invasão na casa dele? E aí a gente tem que começar a pensar nos vínculos que a gente cria, não é, Berenice? Porque eu posso criar um vínculo de amizade. E quantas vezes a gente vê que a criatura vai visitar o outro para ajudar, né? Para dar uma amenizada, tudo isso. Mas a gente pode criar vínculo ligados à paixão e à sedução, que é esse caso. E por que que ela entrou livremente na casa? Porque a casa vibrava nesse top, né? Era a dona Beatriz, era a única, que até agora ela está numa outra posição. Mas ali o Nemez, o filho, a própria irmã, todos eles vibravam nessa área do sexo, da sensualidade. Como ela estava vibrando também, olha a corrente vibratória, né? Então foi semelhante atraindo semelhante. É esse cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes, Berenice, por invigilância, né? A gente entra numa área de maledicência, de compartilhamento e faz isso, aquilo, aquilo outro. Torce por uma opção de coisa até errado, né? É por incrível que pareça, a gente muitas vezes se alegra pelo mal de alguma coisa, né? A pessoa se alegra, que beleza, tá vendo? Que coisa boa. E aí eu tô achando que eu tenho toda a razão que eu sou a boazinha. Mas, na verdade, eu tô estabelecendo conexões e daqui a pouco eu perco o sossego na minha vida. Verdade. E naquele livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso que, de madrugada, a equipe espiritual, a qual o André Luiz faz parte, estão numa rua, até no subúrbio aqui no Rio de Janeiro, e o André Luiz vê um monte de espírito entrando e saindo de tudo quanto era casa. Só tinha uma casa na rua e os espíritos não entravam. E o André Luiz falou, engraçado, né? Todo mundo entra em tudo quanto é casa. Por que que não entra naquela casa? E aí o mentor pediu pra ele prestar atenção e ele viu que tinha um halo, né? Como se fosse, assim, uma cúpula de vidro envolvendo a casa. E aquilo ali era fruto de uma casa de oração, onde as pessoas tinham o hábito de orar, de fazer o evangelho no lar. E olha que coisa interessante, eram pessoas comuns. Não eram pessoas, assim, de colônia, eram pessoas comuns. Mas que tinham o hábito da oração. Olha que grande e importante detalhe. E é só pra pessoas especiais, é só pra espírito superior, Berenice? Claro que não, né? Exatamente. Outro dia eu conheci uma pessoa, ela... Uma pessoa esotérica, meio mística, sabe? Ela tem mediunidade, mas ela cria, assim, um ar de esoterismo junto, sabe? Eu tava num determinado local e ela começou a me olhar com os olhares, assim. Ela falou assim, olha, eu tô percebendo que a sua casa é uma casa, assim, que muitos espíritos frequentam lá. Eu falei, ah, deve ser mesmo, minha filha. Porque, olha, a quantidade de pessoas que me ligam pra eu botar nome na caixinha de imprensa. A quantidade de gente que eu penso, a quantidade de vezes que eu faço culto no ar, só pode ser uma casa realmente com uma movimentação. E até, não é, Berenice? Assim, a nossa movimentação, e aí eu me incluo nessa questão também, em termos de estudo, leitura. O Leandrinho não diz que quando a gente lê, né, lê um autor, a gente entra em contato, em comunhão mental, com eles. E outros espíritos que entram na casa da gente pra estudar com a gente, então... É claro, agora a gente tem que pensar o seguinte. Que espíritos são esses? Aí é outra questão, né? É isso aí. Aí é outra questão, né? É isso aí. E aí o André Luiz continua. Que, impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, demandou amplo dormitório, localizado nos fundos da moradia. E sem que nos fosse possível avaliar de pronto a resolução de garantir-lhe a liberdade, a fim de analisar-lhe as reações, sobreveio o choque doloroso. Naturalmente, sobressaltados, apenas conseguimos ampará-la pela retabarda. Entrando no quarto, Marita surpreendeu Gilberto nos braços da irmã e bradou estarrecida. Canalha, canalha. Olha que situação, né? Na verdade, ela foi procurar ver. Ela quis ver, né? E chegou lá, foi atraída, porque ela tinha a ligação pro Gilberto, tinha a ligação com a irmã, e não tinha, como foi falado no capítulo 9, naquela casa ninguém orava. Nem a dona Márcia, nem o Cláudio, nem ela, nem a irmã. Chega na casa de Nemésio, só a dona Beatriz, que tinha uma condição, assim, de oração, então tava tudo muito, num nível, assim, muito baixo, vibratoriamente, né? Muito baixo. E ali, naquele momento, ela desfecha pra ele o quê? Uma vibração de ódio, de indignação, que eu sei que tem gente que tá ouvindo, e fala assim, ah, mas também, mas também, mas só tem isso. Quando eu mando pro outro, antes de chegar no outro, passa por mim, né? Eu não fico bem, desejando mal a ninguém. Então, cuidado, o grupinho do bem feito. Ah, bem feito, porque antes de ser bem feito pro outro, vai passar por mim, vai ter consequência, não é? É verdade. E aí, isso explica, porque muitas pessoas começam, assim, a ficar com pulga atrás da orelha. É, exatamente. Do nada, a pessoa fica cismada com alguém. Por quê? Porque quando está em desdobramento, nós vamos a tudo quanto é lugar. Exato. E aí, nós nos deparamos com determinada situação, acordamos, e fica aquela coisa assim, tipo, se tem alguma coisa diferente. É, tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa no ar, não é isso? Por isso, né? Por esses encontros noturnos mesmo, em desdobramento, que nós estamos... É tanto que dizem, né? Que uma mãe, quando começa a suspeitar que o filho está fazendo bobagem, é 100% certa. Por quê? Porque na preocupação dela, muitas das vezes, ela vai atrás mesmo. Às vezes, casal, começa a... Do nada, começa a suspeitar de adultério. Exatamente. Do nada, né? Então, ou é isto, e aí pega mesmo no adultério, ou pessoas que são influenciadas pelos obsessores com ideias falsas. Criam uma perturbação, né? Justamente para desestabilizar aquela família, não é isso? Então, a gente tem que ficar, assim, atentos para quando a gente vai dormir de um jeito e acorda de outro, sesmado de outro jeito, para a gente prestar atenção para não ser vítima de fofoca no além. Isso. Porque às vezes o obsessor faz fofoca mesmo, faz mentira, como fala mentira mesmo. Ou então, são esses encontros, assim, que a gente se depara e que, de repente, você já... Isso é interessante para a gente ter a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Exatamente. E que vamos encontrar o objeto das nossas buscas. É isso aí. E continuando, ela fica, né, chamando ele de canalha, e aí o André Luiz fala, aquelas imprecações, entretanto, nem de longe atingiram o jovem par, completamente absorto na permuta de gratificações afetivas. Neves e eu não trocamos palavra, precipitamos-nos automaticamente para a menina tribulada, intentando anular a agitação convulsiva. Mais alguns minutos e despertou no corpo denso, obrigando-nos a pensar numa pequena fera aguilhoada, retornando à gaiola. Descerrando a pálpebra vagarosamente, denotava no olhar a feição dos loucos, quando relaxa os músculos em seguida a perigoso acesso de folha. Tateou, espantada, a fronte soareta. Fez luz, com fome de realidade física, atarantada, sentou-se para fixar as paredes com mais segurança e certificar-se de que se achava no leite do lar. Então, a gente está vendo aqui a volta dela como foi uma volta difícil, e naquele momento ela acendeu a luz para ver se estava sonhando ou não. E esse fato, nesse final do programa, é para a gente pensar o que seria o melhor para ela naquele momento. Seria a oração, meu Deus, me ajuda, amigos espirituais me agasalhem, porque ela conseguiria, mesmo dolorida, se manter melhor. Então, que a gente possa se pensar bem, 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 o que é que a gente está fazendo no nosso tempo e como é que a gente volta ao corpo. E quando voltarmos com uma sensação desagradável, que a gente pensa que Jesus não está de folga, não. Os amigos espirituais estão aí. É só a gente tentar se conectar com eles, para mantermos um tanto de equilíbrio e um tanto de paz. E esse retorno que a gente não associa apenas a essas coisas desagradáveis. Porque cada caso é um caso. Neste caso, foi isso que aconteceu. Mas não significa alguém que acorda assim um pouco atormentado, não significa que descobriu alguém traindo também. Para a gente não criar essas aberrações espirituais e sofrer por elas. Então, sempre sabendo que cada caso é um caso. Mas que o nosso caso seja sempre um caso que traga para a gente a vontade íntima de orar e se melhorar. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. São Luiz. Muita paz, amém? São Luiz! São Luiz. São Luiz.